Eu já vou citar aqui para a imprensa alguns dos problemas que nós temos de encarar de frente. Um deles, o problema do Iperon, do Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência é um instituto que tem 34 anos de existência, mas ele só tem reserva previdenciária da metade do seu tempo de existência. Então, antes de mais nada, que ninguém venha aqui dizer que foi o governador Confúcio Moura que quebrou o Iperon. Como é muito próprio da política, você tentar colocar isso, imputar a responsabilidade das fotos de alguém. O governador Confúcio Moura pegou o Iperon com 300 e poucos milhões de caixa e entregou o governo com mais de 2 milhões. E eu ouso dizer o seguinte, o estado de Rondônia já é um dos melhores estados do Brasil. E se cada gesto, cada ato administrativo for bem sucedido, o estado de Rondônia será, num prazo máximo de 10 anos, o melhor estado da federação. Não tenha a menor dúvida disso e isso não é o fanismo. Então, são algumas considerações que eu queria fazer aqui. Agradecer mais uma vez e parabenizar o governador Marcos Rocha e o Zé Jordão pela vitória e me colocar à disposição hoje como governador fazendo a transição e a partir do dia 1º de janeiro como cidadão rondoniense, que todo dia vai ajudar os outros 1,8 milhão de trabalhar para que esse estado dê certo. Porque o estado dando certo, todos nós estamos bem aqui no estado. Então, meu querido, sucesso e que Deus abençoe você e tua equipe no seu governo. Como bem disse o governador Daniel Pereira, será uma missão bastante complexa, mas como eu sempre disse em todas as entrevistas que eu dei até aqui, me perguntaram por que assumir um problema? E a gente sabe que tem os problemas e também tem as soluções. Alguém tem que assumir. Então, por que não eu? Por que eu não poderia assumir o estado de Rondônia e propor soluções, trabalhar com soluções e sabendo que muita coisa se foi feita até esse momento, como bem disse aqui o governador Daniel Pereira. E o objetivo era montar uma equipe de transição. Equipe essa que vai levantar todos os problemas, que vai levantar todas as soluções já adotadas e que vai propor também soluções aos problemas enfrentados pelo estado de Rondônia.